Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores, eu sou Rosa do canal, meu país, meu Brasil, meu quintal. Meus amores, eu já mostrei para vocês o início das obras aqui no Arenão de Avaré. E agora eu estou mostrando para vocês o final das obras, como ficou o nosso Arenão para Eventos. Ele tem capacidade para 40 mil pessoas, é uma arena de eventos que é uma das maiores do nosso país. A título de comparação, o famoso estádio de rodeios de barreto em formato de ferradura, ele tem capacidade para 35 mil pessoas sentadas. Aqui o espaço ficou para 40 mil pessoas. Então, meus amores, é um local onde vai receber rodeios, espetáculos que são relacionados ao recinto do EMAPA, né? O espaço também vai ser utilizado para recepcionar eventos de grande porte durante todo o ano, movimentando também a economia da cidade. Esse evento será marcado por shows, né? Eu vou deixar aqui fotos das pessoas que vão participar, dos artistas. E, no caso aqui, será inaugurado com a 52ª Exposição Municipal de Agropecuária e Industrial da cidade de Avaré. Ok, meus amores? Todos estão convidados para participar dessa festa, é muito bonita, vale muito a pena. Tragam a sua família, tem parque de diversões e evento para todas as famílias. Existe uma opção muito grande de lazer, no qual vocês vão poder contar, inclusive com a praça de alimentação, que é muito variada, vale muito a pena. Aqui nós estamos passando por baixo da praça de alimentação, né? Já está toda coberta, vai ser toda coberta. Aqui serão montadas todas as barracas, restaurantes, tudo que for necessário será montado aqui nessas partes que estão cobertas. Para que as pessoas possam ficar à vontade mesmo que possa acontecer chuva, já que São Paulo está num mês de muitas chuvas, gente. Mas vai valer muito a pena e é muito gostoso. Eu falo, porque já presenciei várias festas aqui e é muito bom. A inauguração, meus amores, começa no dia 2 até o dia 11 de dezembro, com vários shows de artistas famosos. E eu vou deixar a foto aqui, o cartaz de shows para vocês acompanharem, ok, meus amores? Lembrando que o primeiro show começa com a participação de César Menotti e Fabiano. Meus amores, se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber vídeos novos. Até breve, meus amados e minhas amadas!